Hoje, 27 de novembro de 2017, o SEBRAE completa 37 anos de existência. E ao longo desses anos, eu pude acompanhar nos meus 20 anos de trabalho aqui nesta instituição. Desde estagiário e hoje contribuindo na direção desta maravilhosa instituição, que ao longo desse tempo tem amadurecido e crescido. Agradeço ao Conselho Deliberativo, ao Presidente do Conselho e a todos os conselheiros pela contribuição valiosa nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Também agradecer a todos os colaboradores por estarem crescendo, evoluindo, sendo capacitados para que juntos, dentro desse elo, não somente o SEBRAE, mas com todos os parceiros envolvidos, governo, entidades representantes, os bancos de fomento, entidades de classe, todos nós, unidos no propósito. Fazer com que a micro e pequena empresa cresça de forma sustentável, estimulando o empreendedorismo na sociedade rondoniense. Parabéns, SEBRAE, pelos seus 37 anos de existência. Uma instituição de vanguarda que tem muito ainda a oferecer em prol das micro e pequenas empresas. Trabalhar no SEBRAE nos dá, além de uma satisfação, em atender o micro e pequeno empresário, também ao micro empreendedor individual. E aqueles que querem evoluir, que for desempregado e querem abrir a sua empresa, para todos esses temos soluções. Anualmente, nós somos levados a nos capacitar. Fazemos dois, três cursos ou mais, para que possamos atender melhor, para que possamos orientar melhor. Essa é a melhor parte do SEBRAE, a atenção que ele nos dá como colaboradores. É uma satisfação trabalhar nessa casa, que completa 37 anos. Sou Cristiane, gerente da Unidade de Gestão de Pessoas do SEBRAE Rondônia. Já trabalho 31 anos nessa grandiosa instituição. Passei por várias áreas, onde tive a oportunidade de adquirir experiências que transformaram a minha vida profissional e minha vida pessoal. Neste momento, quero agradecer e parabenizar os 37 anos do SEBRAE. E resumir em uma palavra, duas palavras, toda a minha trajetória e de todos os funcionários dessa instituição, que é gratidão e muito obrigado. Olá, sou Hernani Souza, analista do SEBRAE. Hoje, 27 de novembro de 2017, comemoramos 37 anos do SEBRAE, desta casa que tem por fim apoiar os micro e pequenos empresários. É com muita satisfação de trabalhar nesse time de colaboradores dedicados. Parabéns, SEBRAE! O conceito de pioneirismo está intensamente arraigado no imaginário daqueles que escolheram Rondônia para construir sua história. E se tem uma instituição que encarna à perfeição essa característica, esta instituição é o SEBRAE Rondônia. Antes mesmo da transformação em Estado, o SEBRAE já fazia sua trajetória nestas paragens do Poente. Àquela época, ainda como centro de apoio à pequena e média empresa, funcionando em modestas instalações na Avenida Pinheiro Machado. Lá se vão 37 anos de árduo trabalho em apoio à formalização dos pequenos negócios, promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável desse importante segmento econômico. Em 1990, com o advento da Lei nº 8.029, o então Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa, SEAG Rondônia, passa a ser denominado SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, ampliando ainda mais as ações em prol dos pequenos negócios. Nesta trajetória exitosa, o SEBRAE Rondônia chega aos seus 37 anos preparado para os desafios que se apresentam no cotidiano dos pequenos negócios. Aqui, todos trabalham pelo mesmo objetivo, atuar desde a transformação de empreendedores informais em empresários até o incentivo às startups, para fortalecer a economia criativa e impulsioná-los em um mercado em constante transformação. No sentido figurado, um pioneiro é considerado um empreendedor, pois se antecipa a outros indivíduos na criação de ideias inovadoras. Pioneiros e empreendedores ajudam a construir novos horizontes. Essa definição se encaixa à perfeição ao nosso SEBRAE. Parabéns pelos 37 anos de apoio aos pequenos negócios em Rondônia.